Tá aqui ó, os motociclistas estão reclamando, olha, é na estrada BA 528, estrada da base naval, próximo a São Tomé de Paripe. Foi Rafael, nosso colega que mandou aqui pra gente. Pessoal responsável pela via, né, no caso a via Bahia, são muitas as reclamações e os, né, os acidentados dizem o seguinte, só vão lá pintar a pista, tá entendendo? E assim, gente, é dia sim, dia não e dia também, que a situação provoca aí os acidentes, os condutores precisam redobrar a atenção, preste atenção na quantidade de acidentes que nós temos aqui, que foram enviados para a nossa produção. Coloca na tela, por favor. Essa moto não tá andando, né, então? Eu não tenho, eu não tenho. Tá aí ó, são vídeos que foram enviados aqui para a nossa produção. Tá entendendo? Óleo na pista, acidentes constantes. Ontem, inclusive, o Alojuca, né, mostrou mais um acidente lá. Fora as manobras indevidas que são realizadas aí no local. Gente, é muito óleo na pista. Recebendo aqui, ó, informações BA 528, tá entendendo? E a gente continua aqui, ó, óleo da pista também na região da Brasil Gás, na BR-324. Olha essa imagem aí, olha pra isso, olha pra lá. Tá vendo que cair aqui também? Olha aí. Se não sinalizar ali, vai cair mais motoboy. Aqui, ó, acabei de cair aqui, ó. O cara caiu agora também no mesmo lugar que eu caí. Olha lá, óleo ali, ó. Se não sinalizar ali, vai cair mais motoqueiro, véi. Olha lá. O cara acabou de cair também, véi. Aí, ó. Gente, olha, chega uma informação aqui agora de um acidente agora envolvendo um motociclista, moto embaixo do ônibus, na Orlando Gomes. Nós estamos apurando aqui. É, a gente tá falando de motos aí, o pessoal que tá derrapando na BR-528, BR-324, é soja. Você já viu engarrafamento de rato? Já? Lá tem. Por causa da soja, é isso mesmo. À noite. Tchau.